Oi, oi, oi! André Marques aqui de novo e hoje eu vim dar uma força pro João, esse meu parceiro aqui, ele é dono dessa academia e a conta do celular tá vindo puxada. A gente vai mudar a empresa dele pro Oi Mais Celular que não tem excedente, aí ele não vai mais se preocupar com o susto do valor da conta no fim do mês. Agora, com o Oi aqui na academia, vai ser que nem o celular da minha empresa. Como o valor é fixo, eu falo com qualquer operadora de qualquer lugar do Brasil e ainda navego com internet 4G. E você tá precisando dar uma enxugada aí, hein? Ó, calma, eu tô falando da conta. Acesse o site e contrate Oi Mais Celular. Oi!